Fala pessoal, começando mais um novo vídeo técnico aqui no canal da Perfect Automotive. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Paulo Lucena e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a troca da bandeja com o pivô do veículo Kia Soul. Bora lá para o vídeo! Fala pessoal, vamos lá! Começando aqui por trocar a bandeja com o pivô, nós vamos primeiro soltar a roda do veículo. Então aqui ó, esse Kia Soul, ele tem essa chavinha aqui que é uma chave para não deixar um segredo, né? Para você não sofrer o furto das suas rodas. Nós vamos localizar ali o encaixe dela. Vou utilizar uma chave 21, ó, 21 soquete, estou usando a parafusadeira elétrica e vamos iniciar a soltura da roda. Roda removida do veículo, nós vamos aqui ó, fazer o acesso. Nesse lado aqui, nós vamos soltar aqui a porca do terminal de direção que liga a manga de eixo, para a gente poder movimentar essa coluna quando a gente for soltar aqui embaixo, onde o pivô é preso a mano. Então a gente inicia tirando aqui uma cupilha, que tem aqui ó, que é uma mini cupilhinha aqui. Então tá aqui ó, para remover a cupilha, usamos um alicate, a gente puxa, tira a cupilha. Vamos utilizar aqui uma chave 17, pode ser estrela, pode ser cachimbo, vamos realizar a soltura aqui da porca. Removido a porca, vamos estar utilizando uma saca terminal. Para extrair a ponta aqui do terminal da manga de eixo. Vamos usar uma chave 16, para ir apertando aqui a ferramenta, para fazer a extração. Fez a extração, vamos deixar ele aqui de lado. E agora nós vamos remover um parafuso que prende aqui embaixo. Esse parafuso a gente utiliza uma chave 15, ó, vamos utilizar uma chave 15 estrela. E do outro lado, uma canhão 15, que vai entrar aqui atrás. Vamos lá. A chave é aqui, ó, e nós vamos fazer a extração desse parafuso. Agora aqui nós vamos realizar a extração desse parafuso. E vamos usar uma alavanca e vamos abaixar a bandeja para sair a ponta do pivô da manga de eixo. E assim a bandeja nesse ponto vai estar solta. Agora nós vamos acessar aqui, ó, um parafuso que prende a bandeja no agregado aqui na parte frontal. E na traseira um parafuso que atravessa e prende no quadro. Isso aí pessoal, ó. Depois de removido a porca aí, a gente remove ali o parafuso que prende a ponta do pivô na manga de eixo. Nós vamos fazer aqui, ó. Gente, você faz um gancho, ó. Forçou para baixo, olha lá, ó. Tá vendo? O pivô, a ponta do pivô extrai da manga. Extraiu, legal. Agora nós vamos usar uma chave 17. Vamos usar uma chave 17 para soltar um parafuso aqui, ó. Esse parafuso da frontal aqui da bandeja. Vamos remover ele. Mais uma vez aqui, frisando no vídeo, pessoal, olha só. Aqui nós temos esse parafuso que segura aqui a parte frontal da bandeja no quadro. Chave 17, então vamos soltar ele. E aqui no fundo da bandeja, ó, nós vamos utilizar uma chave 19 para segurar uma porca na parte de cima. Por quê? Porque aqui é o parafuso que ele atravessa a bandeja. E vamos utilizar uma chave 19, ó, que encaixar. Tá vendo? Ó, o parafuso vai sair. Ó, o parafuso vai sair. Por cima aqui tem a porca. Ó, ó. Tá vendo a porca aqui, ó? Aí, ó. Certo? A gente termina de extrair esse parafuso daqui para a gente fazer a remoção da bandeja aqui do veículo. Isso, ó. Removido agora o parafuso aqui, ó, da parte frontal da bandeja também. Agora nós vamos remover a bandeja daqui de dentro. Extrai aqui a frente primeiro. Puxa, puxa lá de dentro a parte que é um disco. E tá aqui a bandeja removida do veículo Kia Soul. Nós vamos ali para a bancada e vamos falar do bandeja Perfect Automotive. Vem comigo. É isso aí, pessoal. Falando agora de produto Perfect Automotive. Estamos aqui com a bandeja com o pivô do veículo Kia Soul. Ano 2011, tá, pessoal? Esse veículo aqui. Ele está com 106 mil quilômetros rodados. Então tá, a bandeja vem aqui nesse pacote. Vamos te extrair essa bandeja daqui de dentro. Bandeja Perfect. Já vem com a bucha, tanto traseira quanto dianteira. Vem aqui já com... Essa versão já vem com o pivô. Só que se você quiser também encontrar só o pivô para fazer a troca também, a Perfect, você vai encontrar. E falando em encontrar peças, antes de falar o código aqui, você vai encontrar esse item, entre outros. Na descrição do vídeo tem o catálogo eletrônico, onde você vai clicar e vai acessar e você vai digitar lá o código. Dessa bandeja é o BDJ0201. Bandeja inferior, lado esquerdo. Existe posição. Nós estamos aqui instalando o lado esquerdo. Então vamos posicionar a LE. Tá bom, pessoal? E é isso aí. A lá de peça Perfect Automotive é maravilhosa. É gostoso demais aqui nesse vídeo técnico. Porém, melhor ainda é instalar a peça no veículo. Então, bora lá para o veículo instalar essa bandejona aqui. Vem comigo. Aí, pessoal, a bandeja, trouxemos ela aqui para o veículo. Nós vamos encaixar primeiro essa parte aqui, onde é a bucha do fundo dela, que é um disco. E depois a gente rotaciona. E agora nós vamos encaixar essa parte aqui, para passar o parafuso na parte aqui frontal. Vamos colocar o parafuso agora aqui para guiar. E vou colocar aquele outro parafuso aqui nessa parte inferior. Pessoal, posicionada a bandeja aqui, encaixada. Vamos entrar com o parafuso aqui da frontal. Passou, atravessou. Tem rosca no próprio quadro. Atravessou, encostou. Nós vamos entrar com o traseiro aqui. O traseiro. Ele atravessa. Olha, pessoal, colocado aqui o parafuso nessa parte frontal, que aqui tem a rosca. Agora nós vamos introduzir o traseiro aqui, ó. A gente alinha a bandeja. Não está conectado ele no pivô à manga. Isso aí é a parte. Depois, eu vou passar o parafuso. Passou. A porca. Coloca a mão aqui por cima. Vamos colocar a porca no parafuso. Então, está aqui, pessoal, ó. Pivô, está vendo? A bandeja. E já encaixado aqui na manhã de eixo. O pivô atravessou. Tem que ficar atento que tem aquela parte onde tem uma cavidade onde o parafuso vai prender. Aí, ó. Vamos pegar o parafuso. Passou. Porca do outro lado. Agora nós vamos realizar aqui os apertos. Depois, colocar a roda. Quando estiver aqui no elevador, aqui embaixo na rampa, alinhada, eu vou fazer os apertos. E vocês vão estar vendo. Vamos agora voltar aqui, ó. O terminal. A manga de eixo. Vamos parafusar. Vamos realizar aqui o aperto dessa porca. Também vou passar aqui o peso, né? Com o torquímetro. Quanto tem que colocar de Nm aqui também. Então, o braço já conectado à manga. Vamos fazer o aperto aqui e já entrar com a roda do veículo. Abaixar aqui na rampa e realizar o aperto da bandeja. Pessoal, conectando aqui, ó, o terminal na manga de eixo, nós vamos encostar a porca. Encostamos a porca. Vamos pegar agora o torquímetro. Esse terminal, ele tem a rosca M10. O pin esférico aqui, o cônico, é 14, né? É, 14 milímetros. Então, nós vamos utilizar a chave 17. Nós vamos colocar 40 Nm de aperto nessa porca. Isso aí. 4 kg de aperto. Mas nós vamos pôr a roda no veículo. Vamos colocar, baixar o elevador. Vamos fazer os apertos da bandeja, todos os parafusos aqui. Pessoal, um detalhezinho aqui, ó. Realizei o aperto. Porém, essa porca, aquela porca que parece um castelinho, então, ela tem uma cupilha. Depois de apertar, a gente acerta aqui o furinho, tá vendo? Se não tiver alinhado, você pega uma chave, você pode dar mais uma apertadinha pra alinhar o furinho. E a gente, ó, e colocar a cupilha. Tá vendo? Ela vai sair aqui. A gente torce as perninhas dela. E aí sim, tá certinho. Isso aí, pessoal. Vamos colocar a roda de volta aqui no Kia Soul. É demais. Pessoal, apenas encostei. Vamos tentar aqui, não. É o aperto final. O aperto final, só com o motor químico. Então, nós vamos agora, abaixar aqui o veículo na rampa, pra gente realizar os torques dos parafusos que prende a bandeja, tanto aqui na manga de eixo, quanto no quadro. Vamos lá? Vamos lá? Pessoal, estamos agora aqui embaixo do veículo. Abaixamos aqui o veículo, ele tá com o pneu na rampa. Então, ó, podemos observar aqui as bandejas estão alinhadas. Alinhada. E aí sim, agora nós vamos realizar o aperto. No parafuso, com a porca ali, ó, 14 milímetros, com a rosca M10, nós vamos aplicar 60 Nm de aperto. É uma chave do lado de cá e o torquímetro do lado de cá. Agora, nós vamos fazer o aperto, os parafusos que prendem a bandeja, o agregado do veículo. Esse daqui, frontal, ele é o M12. Então, nós vamos utilizar, aqui na tabela da Perfection, ela fala que tem que aplicar 105 Nm. Você tá vendo aqui a tabelinha no meu celular? 105 Nm. Então, nós vamos aqui colocar em 105 Nm. E vamos realizar o aperto, utilizando uma chave 17. Vamos colocar o aperto 17. Vamos aplicar, como na tabela manda, 105 Nm. No parafuso traseiro, é o M14. Na tabela aqui, Perfection Automotive, ele tá pedindo pra colocar 165 Nm, utilizando uma chave 19. Hoje, eu vou colocar 165 Nm. 165 Nm e realizar aqui o aperto. Lembrando que temos que colocar uma chave 19 aqui em cima, para segurar a porca. Vamos posicionar aqui em cima, para estar segurando a porca. E a gente realizar aqui o aperto. Aperto realizado dos parafusos que prendem a bandeja no agregado do veículo e onde tem lá o pivô na manga de eixo. Finalizar essa parte, nós vamos abaixar o veículo e finalizar esse vídeo. Pessoal, realizada aqui a troca da bandeja com o pivô do Kia Soul, roda já de volta. Sempre, né pessoal, usando o torquímico para finalizar o aperto. Legal? Vamos lá, setaque 110 Nm. Esse veículo aqui, vocês viram aí no vídeo que eu já mostrei. Tem uma chavinha, que é aquela chave para ninguém roubar, né? A roda, uma chave segredo, que sempre acompanha aí o original do carro. Você acerta ela aqui e vamos fazer o aperto da roda. E é isso aí, mais um vídeo técnico finalizado aqui no canal da Perfect Automotive. Espero que você aí tenha gostado. Aproveite esse momento, ainda não é inscrito aqui no canal da Perfect no YouTube. Clica no botão inscrever-se. Deixa aquele like para impulsionar esse vídeo e para mais pessoas assistirem. Compartilha com todos os seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.